Boa tarde! Projeto Educando com Música e Cidadania retorna às suas atividades no ano de 2022. Um projeto que atende a 17 escolas municipais que introduziram a banda escola como instrumento de desenvolvimento para dança e música. Passamos para o repórter Gustavo, diretamente da escola Rosíris Estopa, para explicar para a gente um pouquinho mais sobre esse projeto dentro da escola. Boa tarde, Jéssica! Estou aqui na escola Rosíris Estopa e a banda escola se divide em dois setores, parte musical e linha de frente. A parte musical trabalha com instrumentos de metais como trompete e trombone. Percussão também, como bumbo e caixa. A parte de linha de frente trabalha com bastões, lanças, arcos e bandeiras. A fanfarra tem como objetivo a copinha no final do ano, mas durante o ano letivo tem outros compromissos, como apresentações e o desfile cívico do aniversário da cidade no meio do ano. As inscrições estarão abertas a partir da semana que vem. Você que ainda não faz parte, fique ligado para não perder essa oportunidade. Ficamos agora com o vídeo dos professores da escola Rosíris Estopa para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto. Boa tarde e até a próxima! Boa tarde e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho